Brasil, meu Brasil brasileiro O Brasil samba que dá bambolear e faz gingar O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor Brasil pra mim Oi, onde eu amarro a minha rede Nas noites claras de luar Esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil pra mim Brasil, Brasil NITV NITV Então Eu vejo, vocês vejo ITV ITV I see You see ITV ITV Stay with us Stay with us Stay with us World Cup ITV Yeah